Olá a todos sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa nós vamos adicionar o formulário e um campo de formulário aqui no nosso aplicativo então abaixo do texto aqui nós vamos adicionar o formulário então vou rolar a barra de rolagem aqui vou dar aqui os enter então adicionar aqui o id form então aqui o form lembrando que como nós estamos dentro já de uma coluna seja dentro aqui dos filhos da coluna como a gente viu depois do texto já vai ficar nosso formulário ou seja uma coluna abaixo da outra então aqui no meu id form eu posso colocar aqui o filho ou seja o chai e como filho do meu formulário eu vou colocar o campo do meu formulário então o campo do meu formulário vai ser um teste fora field coloca aqui entre parênteses ao fazer isso eu já tenho meu formulário e também tenho aqui o campo de formulário se eu der aqui um ctrl s agora você percebe que apareceu aqui no aplicativo uma mini linha aqui olhando assim por alto não dá para perceber que é um campo de formulário mas foi criado aqui um campo de formulário então se você clicar aqui dentro você percebe que já mudou de cor aqui e ele abre então o nosso teclado então aqui você pode digitar nós podemos perceber ali que aqui aparece aparece no campo de formulário ou seja nós temos um campo de formulário só utilizando aqui o índice três forma field no nosso caso esse nosso campo de formulário aqui ele vai servir apenas para digitar números então eu não quero que ele seja capaz de digitar aqui letras então aqui no meu teste for um filho deixa eu dar aqui um enter eu vou utilizar aqui o keyboard type então o keyboard type aqui aqui colocando o mouse você percebe que ele pede aqui o texto input type então vou colocar aqui o texto input type ou seja o tipo do teclado vou colocar aqui um ponto eu tenho aqui vários tipos e inclusive você pode testar depois como por exemplo e-mail fone mas o que nós vamos utilizar aqui é o número ou seja eu quero que seja apenas números aqui então vou dar um ctrl s aqui para salvar sei que ele vai manter igual que o estado pois o teclado que já estava aberto e também já estava digitado então aqui eu vou dar um restart clicar aqui para ele fechar o teclado que já estava aberto então agora se eu clicar aqui no meu campo de formulário você percebe que ele alterou agora o teclado e agora eu só posso digitar números não tenho mais letras aqui então você percebe como é fantástico aí o flúter então com apenas uma linha de código você muda o teclado e tem diversos tipos de teclado para ser exibido conforme você quiser então agora que eu tenho campo de formulário somente com números eu posso colocar aí alguma decoração então aqui no final depois da vírgula eu vou colocar aqui um decoração ou seja uma decoração e o meu vários várias coisas que eu posso adicionar aqui são bastante opção mesmo e uma das opções que eu vou utilizar aqui é o lábio texto e esse meu lábio texto ele simplesmente pede aqui um string então eu posso colocar diretamente aqui o texto as possíveis ou duplas colocar uma vírgula aqui no final e vou colocar o texto qual é o seu peso ctrl s aqui então perceba que ele já apareceu ali para mim pequenininho qual é o seu peso deixa eu fechar aqui o teclado e dá aqui um restart você percebe que ele aparece aqui a dica de texto e quando você clica no campo ele diminui ali o texto e já abre o teclado tem por decorativo ele tem muitos e muitos efeitos e ferramentas que a gente pode utilizar para personalizar nosso campo de formulário e outra decoração que a gente pode colocar opcionalmente fazer deixa eu dar aqui um restart como a gente viu quando a gente cria aqui o texto form field por padrão ele só tem essa linha aqui bem fininha embaixo então outro tipo de decoração que a gente pode opcionalmente querer fazer é colocar uma borda em volta de todo o nosso campo de formulário e para isso aqui abaixo do lábio texto ou acima também dele não importa você pode colocar uma borda então vou colocar aqui eu vou colocar aqui um borde posso colocar o outro line input borde e aqui dentro eu dar aqui um enter eu vou utilizar aqui o borde rádios que ele vai me permitir colocar uma borda circular aqui ou não em todo o meu campo de formulário aqui então aqui meu borde rádios percebe que ele criou ali para mim pede para mim colocar ali um borde rádios então vou colocar aqui borde rádios e aqui deixa eu pegar assim só o borde rádios vou colocar aqui um ponto e aqui eu posso colocar zero ou em tudo ou circular enfim eu tenho algumas opções aqui aqui eu vou colocar por exemplo zero vou dar aqui um ctrl s para salvar perceba que ele criou ali para mim uma borda acabei esquecendo da vírgula no final eu posso dar aqui um enter e um enter aqui uma vírgula aqui no final ao shift f para identar o código colocar uma vírgula aqui também ao shift f para identar novamente assim fica mais organizado então aqui com o zero eu não tenho nenhuma borda aqui mas se eu quiser eu posso colocar por exemplo circular aqui e aí eu posso definir aqui um valor de borde por exemplo se eu quiser colocar 50 vou salvar aqui aqui perceba que ele virou em uma borda bem mais robusta e aí você pode controlar aqui do jeito que você quiser que 10 aqui fica bom ou então existem diversos outros tipos de propriedades que você pode estar utilizando para personalizar aí os campos formulário eu vou manter na forma que está aqui você percebe que aqui tanto o texto quanto o nosso campo de formulário estão bem coladinhos aqui na tela não se preocupe com isso agora a gente vai utilizar um widget específico para dar o espaçamento aqui do jeito que a gente quiser então não deixe de testar os outros tipos de teclado altere aí nem de testar aí o tipo de borda se você quer com ou sem borda dentre outros efeitos eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula